O presidente da Cacemes foi homenageado pelos relevantes serviços prestados à saúde em Nova Andradina. Em sessão solene, Ricardo Ayashi recebeu o título de cidadão nova-andradinense. A honraria foi concedida pela vereadora Joana Dark. Tenho acompanhado o trabalho dele, ele está fazendo um ótimo trabalho na saúde. Então eu acho assim que nada, mais que merecedor esse título dele, é pouco ainda dessa vereadora dar esse título para ele. Nosso Cacemes aqui está assim maravilhoso. O pessoal tem alojado muito, muito o hospital. Está assim, nota 10. Emocionado, Ricardo Ayashi disse que tornar-se um cidadão nova-andradinense aumenta a responsabilidade com a saúde da região. Um sentimento de muita gratidão, muita alegria de poder receber o reconhecimento dos novos-andradinenses, de ser considerado um irmão e a certeza de que nós continuaremos trabalhando muito. O compromisso que nós sempre tivemos aumentará, mas também aumenta a responsabilidade. Mais uma cidade que nos concede a honra de ser considerado como seu filho e, portanto, nós teremos aí sempre um compromisso ainda maior com o novo-andradinense. O prefeito de Nova-andradinense participou da solenidade e agradeceu os trabalhos desenvolvidos pela Cacemes na saúde da região. Merecidamente, o doutor Ayashi recebeu a sua homenagem aqui pelo relevante serviço que tem emprestado por Nova-andradina. Afinal de contas, o hospital mais moderno do Vale de Riemma é o hospital da Cacemes. Estamos trabalhando muito para que em breve façamos um convênio dos funcionários públicos municipais com a Cacemes. Então, eu acho que é uma merecida homenagem a esse excelente médico. A Cacemes